O Núcleo de Psicanálise de Criança tem como objetivo o estudo, a transmissão e a produção científica de temas referentes à infância. Esses estudos são feitos a partir dos aportes teóricos de Silvia Bleistmann, uma autora argentina, que toma a infância como tempos de constituição psíquica, tempos estes reais, onde se dão os grandes movimentos pulsionais que definirão o destino do sujeito. Pensar em tempos de constituição psíquica faz toda a diferença na clínica, porque amplia as possibilidades de intervenção na busca do alívio do sofrimento infantil. Música Música